Marca Me conhece em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada A sua amada Marca Aonde vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me interessa Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Pra sempre eu serei a sua amada Parece mágica Essa paixão me interessa Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro A lua e o mar A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Pra sempre eu serei a sua amada